Sou voluntária em um centro espírita fora do Brasil, eu não vou identificar. E ela diz assim, tem um colega de trabalho que pratica a corrupção, casado, e sai com mulher que pratica a prostituição, a falsidade ideológica, entre outros crimes, e trabalha como passista no centro. Aí vem a dúvida dela, Jorge. Eu gostaria de saber se essa pessoa conseguiria ajudar as pessoas que procuram ajuda nesse centro. São situações delicadas que a gente percebe, Jorge, e a gente acaba apresentando essa pergunta porque são temas importantes e que a gente possa dar uma palavra para poder a nossa irmã encontrar algo para aconchegar ela, entender tudo isso. Deixa eu ver se eu entendi. Ela trabalha numa casa espírita que tem uma pessoa que tem todas essas imperfeições e atua como médium da casa. Isso, e essa casa é uma casa fora do Brasil. Eu não vou citar aqui para não... É uma casa espírita na Europa. Ok, tudo bem. Vamos ao livro Missionários da Luz, capítulo 4. Capítulo chama-se Vampirização. Nesse capítulo, André Luiz visita um grupo mediúnico formado por um conjunto de médiums profundamente perturbados. Um dos médiums come demais. Come, tem o problema da gula. Vai para a reunião com o estômago cheio, que não consegue nem respirar direito. Está lá na reunião mediúnica. Um outro que participa dessa reunião bebe, vai embriagado para a reunião. Faz uso frequente de álcool e participa das reuniões embriagadas. E o terceiro que participa desse grupo, ele é casado, mas tem um grave problema na área da sexualidade. Ele visita prostíbulos com razoável frequência. E, de tanto ir ao prostíbulo, ele acabou encontrando duas companhias espirituais terríveis lá, que se associaram a ele num processo obsessivo e o seguem diuturnamente. Quando a reunião acontece, os obsessores dos três ficam todos lá fora, não entram no centro. E a reunião acontece ali dentro, de maneira bastante precária, porque os médiums não conseguem oferecer muito recurso. E as entidades perturbadoras estão lá fora. Quando a reunião termina, os obsessores reacoplam de novo nas suas vítimas e o vampirismo continua depois que a reunião acontece. Quando André Luiz vê todo esse quadro, ele fica indignado, que diz assim, mas não é possível, tem que se fazer alguma coisa. A gente tem que mandar uma mensagem para esses companheiros, dizendo da responsabilidade. Já foi feito, André. Já fizeram? E aí? Não, eles ouviram a mensagem, mas não mudaram. Então, nós temos que, durante o sono, tirar essas pessoas do corpo, levar para o mundo espiritual e esclarecer o que está acontecendo. Nós já fizemos, André. Já fizeram? Já. E o que deu? Eles ouviram e continuaram do mesmo jeito. Então, a gente precisa que outras pessoas venham ao grupo para esclarecer, para alertar, para que eles percebam isso. Nós já fizemos, André. E o que aconteceu? Então, ele vai dando várias sugestões e o mentor vai dizendo, já fizemos, também já fizemos. E aí ele diz, mas depois de tudo isso, vocês ainda continuam insistindo nesse grupo tão improdutivo? diz o mentor. Nós estamos há nove anos trabalhando com eles. Mas como assim? O nosso trabalho é esse. É atuar com eles até que eles despertem. Mas eles estão ocupando o tempo de todo mundo. Mas esse é o nosso trabalho. Veja. Aí ele inverte a lógica. Veja como essas pessoas, com todas as dificuldades que têm, o que bebe, o que se prostitui, a outra que come demais, estão há nove anos na tarefa. Eles não desistiram ainda. Essa tarefa é útil para eles também. É um instrumento de socorro que eles possuem. Então, nós trabalhamos aqui para atendê-los. Eles são os primeiros assistidos da instituição. Então, você pergunta, será que eles podem estar ajudando alguém do jeito que eles são? Se estiverem ajudando, é muito pouco. Então, tem que expulsá-los do centro. É a chance que a gente tem de acolhê-los. Mas eles estão no grupo mediúnico. Na falta de situação melhor, o que a gente tem para oferecer é isso. Então, você vai querer fazer uma ruptura no grupo, você acaba perdendo a possibilidade de ter alguém. Mas ele tem uma vida muito equivocada. Ele vai responder a Deus com relação a isso. O que nos compete fazer? O trabalho de socorro que a gente precisa realizar. E depois dessa conversa, o mentor do André Luiz faz uma fala extremamente bonita, dizendo que eles estão assim, mas são espíritos de boa vontade. Eles estão cheios de imperfeição, mas nunca faltam. Estão sempre lá. choram quando recebem as mensagens. Se sensibilizam diante da necessidade da mudança. Mas o arrastamento do processo obsessivo, que, de repente, o seu amigo também está envolvido numa situação desse tipo, não permite que a pessoa tenha lucidez suficiente para despertar do que está fazendo. O processo obsessivo tem exatamente esse dom de iludir o pensamento, e a pessoa não consegue resistir. Quando ela vê, ela está na cena do crime. Novamente, meu Deus, estou aqui de novo. Mas ela não consegue sair. Ela não consegue dizer não antes de entrar. Às vezes, ela rasga a lucidez dela quando ela está nascendo. Meu Deus, já estou de novo aqui. Eu não deveria estar aqui. Mas agora não tem mais jeito. Já estava lá. Então, você vê que há uma perturbação espiritual muito forte nessas circunstâncias. E o trabalho do mundo espiritual é de aproveitar tudo que se possa oferecer para o serviço no bem. Nós também, a nosso turno, não somos almas extraordinárias para o trabalho que fazemos. Mas somos o servidor que está à mesa. Nós somos aquele do qual Deus pode se servir. Ele se utiliza de nós, como se utiliza dos companheiros que possam estar com mais dificuldade do que nós nesse momento. Saulo de Tarso matou, perseguiu, odiou, destruiu a igreja do cristianismo primitivo. Era uma sombra tenebrosa para os cristãos. Quando despertou, tornou-se o mais extraordinário divulgador do cristianismo. precisamos acordar das condições que estamos. Não sabemos o que seu amigo vai se transformar quando despertar das questões que hoje ele vive. Talvez os erros que ele hoje desenvolva transformem-se em mola propulsora do seu progresso e ele pode, em pouco tempo, fazer uma caminhada muito mais ligeira do que nós, que, mesmo sabendo de tantas coisas, vamos nos arrastando bem devagarinho com as virtudes que a gente pensa ter. Eu queria voltar a uma pergunta da semana passada, pergunta zero. Então vai, vamos lá. é que, na semana passada, houve uma pergunta feita sobre um, você deve lembrar, sobre um médium que tinha uma série de dificuldades de comportamento e que, inclusive, era fora do Brasil, etc. Então, eu estive conversando com algumas pessoas sobre isso e aí, batendo um papo com a Marcia Lee, de São Paulo, nós estivemos amadurecendo essa questão e eu gostaria de voltar para completar um pouco dessas questões que ficaram pela metade. Então vamos lá, pode ir. A questão é a seguinte, a história da semana passada era de um médium profundamente desequilibrado que desarticulava o grupo e o que poderia ser feito nesse sentido. Então, somando a tudo aquilo que eu falei, que é para uma realidade de fora do país, onde você tem poucos colaboradores e acaba você tendo que ter um jogo de estrutura para você não permitir com que o grupo rache, eu não posso deixar de dar informações com relação ao trabalho, porque a gente discutiu muito em cima da pessoa, mas não em cima do trabalho. Então vamos para o trabalho. Os grupos mediúnicos, para que eles funcionem de maneira bem, bem tranquila, é importante que, antes que eles sejam fundados, que a gente tenha o chamado regimento interno. O que seria o regimento interno? É um documento simples, onde a gente coloca as regras de funcionamento do grupo. Se um médium faltar, tantas semanas, o que acontece com ele, se acontecer isso, então, no regimento interno, você já prevê todas as possibilidades que possam se dar no grupo, para que, quando os fenômenos de problema aconteçam, você não tenha que passar pela veia do personalismo para tomar uma decisão. Então, a gente, antes da formação, cria um regimento interno. Esse regimento interno norteia o trabalho que a gente tem para fazer, e aí, quando acontece algum problema, aí a gente usa o regimento como um instrumento para resolver. Só que, a gente tem que ter em mente que uma atitude brusca com alguém que tem um comportamento equivocado, a gente acaba perdendo a pessoa. Então, o ideal é que alguém do grupo que seja o mais próximo desse companheiro é o que se aproxime para conversar. E aí, essa pessoa mais próxima, de maneira não institucional, conversa, analisa com ele o que está acontecendo, até para ouvir a versão da pessoa, se é verdade, o que está sendo dito, que às vezes criam-se muitas histórias falsas. Então, para que haja uma possibilidade de conversa com essa pessoa sobre tudo isso. Uma vez feito esse trabalho de aproximação, isso não dando certo, aí você pode passar para um segundo nível que é uma conversa mais institucional, caso isso não se resolva. Mas, daquilo que eu conheço, da minha experiência, é muito mais frequente o afastamento dessa pessoa do que a gente tentar conseguir isso no conserto dela. É muito mais esperado que essa pessoa, ao ser chamada à atenção, ela se comporte de forma a rechaçar as sugestões, se afaste do grupo, dizendo que ele não precisa daquilo e segue uma vida ou sem vincular-se a nenhuma outra casa ou vinculando-se a outro centro espírita. Mas, é por isso que é muito, tem que ter muito cuidado nessa abordagem para a gente fazer, mas, ao mesmo tempo, você tem que cuidar da saúde espiritual do grupo. E aí, você tem que sair pesando essas condições em cada casa para ver como que a gente faz a melhor resposta. Mas, se a gente pudesse resumir, seria, um, regimento interno, dois, uma conversa pessoal, não deu, três, a conversa institucional. E aí, dessa conversa institucional, vai acontecer duas situações, ou o sujeito se ajusta, ou ele, com mais probabilidade, vai se afastar do grupo. Ok?